Em especial pra você que gosta de ver filmes aqui mesmo pelo YouTube, hoje eu trago uma lista com 8 opções imperdíveis que eu encontrei aqui pelo site, em boa qualidade, e eu recomendo demais que todo mundo veja. Meu amigo, minha amiga, pra não perder nenhuma dica de filme gratuito, já deixa aquele like, se inscreve no canal, e sem mais, bora pra lista de hoje? Fala aí pessoal, aqui é o Vincent, e vamos começar com um filme cheio de reviravoltas e questionamentos morais. Segunda Chance acompanha o policial Andréas, e assim, logo na primeira cena, ele já tá sendo acionado pela polícia pra resolver um caso de briga doméstica entre um casal. A princípio, parece só um chamado qualquer, nada que o policial não tenha visto dezenas de vezes antes. Porém, existe algo específico dentro daquela casa que imediatamente chama a atenção do Andréas. Algo que definitivamente não deveria estar ali onde ele encontrou. Bom, a partir disso, digamos que o policial vai entrar num enorme conflito de interesses com aquelas pessoas. É um filme cheio de surpresas e atitudes bizarras. Sério, quando parece que não tem como aquela situação ficar pior, você percebe que tem sim, pois aquela briga é só a ponta do iceberg. O roteiro põe o espectador contra a parede o tempo todo e pergunta pra gente, o que você faria se fosse você o policial e soubesse o que acontece naquela casa? Na sequência, vamos falar de uma produção de 2019 de terror e comédia chamada Delivery Macabro. Samanta é uma jovem que anda meio endividada e trabalha como entregadora de uma pizzaria. Precisando muito de uma grana extra, né? Ela acaba então aceitando trabalhar até mais tarde. No entanto, se ela soubesse o que estava prestes a cruzar o seu caminho, certamente ela não teria aceitado o trabalho e teria metido o pé o mais rápido possível. Pois bem, justo a sua última entrega da noite é num condomínio de luxo. O problema é que, apesar da aparência inofensiva daquele condomínio, aquele lugar esconde segredos aterrorizantes e a Samanta vai descobrir isso da forma mais traumatizante e inusitada que ela poderia imaginar. O filme se utiliza de elementos do cinema trash pra garantir que as cenas tenham um quê de sarcasmo e comédia. Não é uma obra pra ser levada a sério, beleza? Eu indico principalmente pra quem busca apenas pelo entretenimento e também pros amantes de filmes desse gênero que com certeza vão gostar desse aqui. E o nosso próximo filme tem aquele tipo de humor bem pesado, bem ácido, que você tem que assistir já ciente do que vem pela frente. Viva a França! No fictício país tabulistão, tudo que o governo local deseja é que o resto do mundo saiba da sua existência. E pra isso, eles resolvem então chamar a atenção do mundo, só que de forma, digamos assim, um pouco extrema, né? Dois habitantes locais, Muzaffar e Feroz, são encarregados de viajar até Paris e cometer um atentado. Simples assim. No entanto, durante a sua missão suicida, algo acaba saindo completamente do controle e agora aquela dupla vai ter que se virar perdida num país onde eles não conhecem nada nem ninguém. Como deu pra notar, o tema é bem delicado, fala de coisas sérias, mas assim, a maneira como o enredo se desenvolve é bem sutil e tem um propósito. É nada mais do que uma constante sátira dos estereótipos criados pela própria sociedade. No estiloso e intenso Os Fugitivos, tudo começa quando um casal, acima de qualquer suspeita, interpretado pela dupla Salma Hayek e Jared Leto, começa a aplicar uma série de golpes pela cidade. Como os seus alvos seguem sempre o mesmo perfil e o modus operandi dos golpistas vem se tornando cada vez mais violento e chamativo, não demora pra que essa onda de crimes chegue até o conhecimento da polícia. Quem assume o caso é a dupla Elmer e Charles, os personagens do John Travolta e do James Gandolfini. E tem nisso, então, uma obstinada investigação pra tentar descobrir quem é que tá por trás daqueles crimes. Não é um filme de mistério, beleza? É sim um suspense policial com boa dose de ação e uma pitada de drama que garante ao filme um aspecto realista e comovente. Vale a pena destacar as atuações do Jared Leto e principalmente do saudoso James Gandolfini, que mesmo sendo coadjuvante, rouba a cena toda vez que aparece. Em Poder Além da Vida, Dan é um talentoso ginasta que tem como seu maior objetivo participar das próximas Olimpíadas. Ele é tão obcecado por isso que nada mais ao seu redor parece importar. Eis que num dia, após um imprevisto, o Dan acaba por acaso conhecendo um senhor chamado Sócrates. Esse homem, à primeira vista comum, é na verdade um misterioso estrangeiro que vai virar a vida do Dan de cabeça pra baixo. A partir do momento que eles se conhecem, nada mais vai ser como era antes. Através de uma verdadeira jornada pela mente do protagonista, o espectador é convidado a refletir sobre diversas mensagens filosóficas e existencialistas, deixadas pelo roteiro nas falas do Sócrates, que não à toa tem esse nome, né? No auto-explicativo Matar um Homem, Jorge é um pai de família que levava uma vida sossegada, sem maiores problemas. Porém, quando um criminoso se muda pro seu bairro, as coisas começam a mudar de maneira drástica. O seu novo vizinho, além de não ser nenhuma flor que se cheire, tem o perfil exato de um valentão de escola, sabe? Só que num nível muito mais perigoso e ameaçador, afinal de contas, não se trata de nenhum moleque, e sim de um criminoso. A sua chegada no bairro vai acabar totalmente com a paz do Jorge, que imediatamente se vê num beco sem saída, tendo que aturar um adversário capaz de cometer as maiores atrocidades que você pode imaginar. Um filme simples, porém impactante, sobre provocações, medo e o limite no qual alguém é capaz de chegar. Apesar de ser lá de 2014, é pouco conhecido e chegou recentemente lá no canal da Netmovies. Quem ainda não viu, aproveita que vale muito a pena dar uma chance. No frenético filme de ação e aventura, Caçada ao Presidente, Samuel L. Jackson dá vida ao líder dos Estados Unidos, que mal imagina, mas em breve vai enfrentar o maior desafio da sua vida. Isso porque, durante um voo a negócios, um terrível incidente ocorre dentro do seu avião, largando o presidente sozinho numa terra isolada e desconhecida. E agora, ele conta apenas com a ajuda de um jovem morador local, pra tentar sobreviver às maiores adversidades e inimigos que rondam aquele lugar. O filme conta com boas reviravoltas e cenas de tirar o fôlego. Claro, nada que é realista, né? Tem certo exagero nas cenas de ação, mas não deixa de ser interessante imaginar o que o presidente dos Estados Unidos faria numa situação como aquela. O Samuel L. Jackson, como de costume, tá bem irreverente no papel, com bastante presença toda vez que é exigido. E não podia faltar um clássico na nossa lista. No eitentista e extremamente nostálgico namorada de aluguel, Ronald Miller, cansado de ser considerado o perdedor da sua escola, aquela coisa bem de filme norte-americano, né? Decide pagar pra que uma das meninas mais populares do lugar finja ser a sua namorada. É claro que essa máscara criada pelo Miller, que finge ser alguém que ele não é de verdade, vai render situações constrangedoras e no mínimo engraçadas. Namorada de aluguel carrega a essência dos filmes dos anos 80. Aqueles filmes que marcaram época na sessão da tarde no cinema em casa, que conseguiam cativar o espectador com a sua simplicidade e o seu humor despretencioso. O link pra você assistir todos esses filmes completos, eu deixei aí embaixo no primeiro comentário. Pessoal, Segunda Chance, Delivery Macabro, Viva a França, Os Fugitivos, Poder Além da Vida, Matar um Homem, Caçada ao Presidente e Namorada de Aluguel. Quais desses filmes de hoje vocês já conheciam? Não se esqueça do seu like e da sua inscrição pra ajudar o canal a chegar em 100 mil inscritos, beleza? Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho